Que arquirrival, irmão! Que arquirrival é esse que vocês enxergam que o Vasco é do Flamengo? O Vasco já não é mais rival do Flamengo há muito tempo! Há muito tempo! E você não entende isso! Aí fica nessa loucura! Ah, hoje é guerra! Hoje é contra o nosso rival! Tem que ir em geral! Tem que ir um caralho, porra! Entendeu? A última final que o Vasco ganhou do Flamengo foi em 88! 88 ainda passava bozo no SBT, caralho! Vocês sabem o que é isso? Que porra de rival é esse? Que só perde! Só perde! Só perde! Rivalidade não é essa não, porra! Rivalidade tu ganha um jogo! Perde outro! Perde dois! Ganha três! Ganha de novo! Perde! Mas não! Aqui só perde! 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 Aí vai lá e ganha! Perde! 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 Vai lá e ganha! Porra! Tomar no cu! Nossa torcida saiu no intervalo! Nunca vi isso na minha vida! E a gente já começa perdendo o jogo no banco de reserva! Esse treinador aí parece que tá vendo o campeonato de passarinho! Ele fica tranquilo! O time perdendo de 4 a 0! Ele tranquilo! Encontra o outro lá, o maluco, fica andando pra cima e pra baixo mastigando o cadarço! Ah! Vão tomar no cu de vocês, porra! Vão tomar no cu! O inferno na minha vida é torcer pro Vasco da Gama! Eu tenho que largar de vez essa porra! Toda vez eu falo que eu vou largar! Eu vou largar! Eu vou largar! Mas isso é um vício! É uma doença! Eu não consigo tirar de dentro do meu peito essa porra do Vasco! Tá me fazendo mal! Eu não consigo tirar de dentro do meu peito! Eu não consigo tirar de dentro do meu peito! Eu não consigo tirar de dentro do meu peito! Obrigado.